O governador Jorginho Mello participou do anúncio da nova estrutura de gestão e fortalecimento do quadro funcional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, que aconteceu ontem. O evento no Centro Integrado de Cultura contou também com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária e da presidente da SIDASC, além de autoridades, empregados da companhia, imprensa e convidados. Durante a cerimônia, foram apresentados avanços na estrutura da SIDASC, avalizados pelo grupo gestor do governo. Entre os destaques, foi lançado o Plano de Demissão Voluntária Incentivada. Esse momento da SIDASC é um momento marcante para nós. Ele celebra exatamente a autorização que o governador de Estado nos dá para fazermos o PDVI, que é um plano de demissão incentivada, em virtude de que a SIDASC encerra ciclos também. A SIDASC já atuou no passado com poços artesianos, com dragagem, com o próprio terminal granelheiro. E há ainda colaboradores que são remanescentes dessa época. Assim como também essas pessoas hoje já têm novos caminhos. Alguns já estão dando aula, alguns já estão na área de consultoria. Enfim, buscando outros caminhos em outra etapa da sua vida. Nós já fizemos plano de demissão incentivada em outras áreas. E agora chegou a vez da SIDASC. Um projeto construído pelo secretário da Agricultura, pela presidente da SIDASC, a veterinária Célia, para que a gente possa reoxigenar de forma justa, fazer um programa incentivado para que as pessoas possam ir embora com tranquilidade, as pessoas acima de 60 anos, com mais de 25 anos de trabalho. Enfim, para que a gente dê oportunidade às novas cabeças a entrar na empresa, a reoxigenar. Enfim, que cada um tenha o seu tempo e deixe o seu legado. O evento teve ainda a homologação de 38 vagas, sendo 20 de médicos veterinários aprovados em concurso público e 18 servidores para a recomposição do quadro funcional. Também foi anunciada a criação do Departamento de Educação Sanitária e da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Os novos gestores que ocuparão esses cargos também foram apresentados oficialmente. A SIDASC é uma empresa que tem muita importância para Santa Catarina, principalmente na área de defesa animal, vegetal nós precisamos evoluir ainda, mas com certeza faz um trabalho importante, fundamental, para que nós consigamos manter a qualidade das nossas proteínas, da exportação e fazer com que o mundo venha buscar as nossas produções que são de excelência e de qualidade. Então, nada mais justo que a estrutura da SIDASC tenha a condição para fazer esse trabalho nos 295 municípios, que é um trabalho muito grande e precisa de estrutura. E essa vinda de mais técnicos para a área da SIDASC, da produção, também na área de assistência técnica, é importante e também numa visão de que a SIDASC pode fazer muito mais ainda, além da defesa sanitária, poder ajudar ainda no fomento da produção, tanto agrícola, na área pecuária, como na agricultura.